E a Supercopa do Brasil 2020 está aí, olha, já tem o campeão, né? É, o campeão Flamengo bateu o Atlético Paranaense, o Furacão, por 3 a 0, né? Gols do Bruno Henrique, Gabriel, Barbosa e Arrascareta, né? O primo decidiu aí a favor do Flamengo, né? Flamengo dominou, realmente, o Atlético Paranaense mereceu essa conquista, né? A Supercopa do Brasil, que é nada mais, nada menos do que um jogo só, ok? Entre o campeão da Copa do Brasil, que foi o Atlético Paranaense, e o campeão brasileiro, que foi o Flamengo. Então fizeram esse jogo aí e deram essa taça, quer dizer, o Flamengo ganhou e ficou com essa, mais uma taça aí na sua galeria de troféus, né? A Supercopa, Supercopa do Brasil? Peraí, ano passado, quem foi o campeão da Supercopa? Eu não me recordo, não, ano passado. Mas foi que ano retrasado teve? Rapaz, essa Copa do Brasil tem 29 anos que não existe. Mas recriaram agora, assim, uma Fênix, ele nasceu das cinzas. 29 anos que não existe essa Copa do Brasil, né? Se eu não me engano, o primeiro campeão foi o Grêmio, e o segundo campeão foi o Corinthians, batendo até o próprio Flamengo. Mas fizeram já essa Copa do Brasil agora. Mas qual o objetivo, 29 anos depois, hein? Há muito tempo. É importante essa Supercopa? Não, porque se um campeonato é importante, no meu ponto de ver, eu acho que tem todo ano, ou tem uma periodicidade, né? Copa do Mundo, de 4 em 4 anos, campeonatos brasileiros ou nacionais, todo ano, né? Então, quando os campeonatos são importantes, tem sempre uma periodicidade. A periodicidade dessa Supercopa vai ser de 29 em 29 anos? Nossa! Bom, o que importa é que o Flamengo ganhou, né? Jorge Jesus abriu 2020 com o título. Tudo bem, Supercopa do Brasil 2020, né? Em campo, entrou em campo neste domingo pela manhã, lá em Brasília. Diga-se passar, o Flamengo dominou o Atlético Paranaense, né? Mereceu o resultado, poderia ter ganho por mais, poderia ter sofrido gols também. O Atlético Paranaense teve chance de fazer gols, mas não fez. Mas, mesmo assim, as chances do Flamengo, ele dominou o jogo, né? O time do Flamengo, basicamente, é o mesmo do ano passado, melhorado. Então, já viu a dificuldade. E do Atlético Paranaense, é o mesmo do ano passado, já piorado, sem um monte de peça. Então, houve um choque de um time estabilizado com outro, que está lá embaixo em formação. Então, já era de se esperar essa vitória, né? Até mesmo, uns dizem que 3x0 é goleada, outros não. Então, para mim, 3x0 já é goleada, para mim. Para outros, dizem que goleada é só a partir de 4, quando deixam o adversário de 4. Bom, para mim, é uma goleada. Bom, marcaram os gols. Bruno Henrique, Gabriel Barbosa, Arrascaeta, né? Com isso, nesses 3x0, deu o título lá da Supercopa 2020, depois de 29 anos, né? Aí, voltou a disputar. Eu quero saber por que voltou a disputar. Vai ter no que ver Supercopa? Todo ano vai ter. Mas teve essa disputa aí, né? O Flamengo colocou essa taçazinha na sua prateleira. Mais uma aí, nesse jogo aí. É o terceiro clube a conquistar essa Supercopa. Para você ver a importância da Supercopa. Olha só. O Grêmio conquistou em 1990, a primeira. Eu acho que você não era nem nascido em 1990. Eu não era. E o Corinthians em 91. Também. Muita gente não era nascido em 91. Só duas Supercopas. Aí, 29 anos depois, aparece essa Supercopa. O Flamengo é até de Paranaense. Bom. O título está em boas mãos. O Flamengo mereceu levar pelo jogo que fez, ok? O Brasil é um calor miserável lá, né? Agora, o SEMF, como é que você bota um jogo de futebol, 11 horas da manhã, no Espírito Federal, que é um lugar seco, quente, parece a boca do inferno lá? Eu não entendo que critério é esse. Porque não botou o jogo no final da tarde, à noite, outro dia, mas domingo, de manhã, 11 horas. Bem. A intensidade foi grande, o calor foi grande, o desgaste físico também, né? E o time de Jorge Jesus tomou conta do jogo desde os primeiros minutos. Olha. Isso era de se esperar mesmo, né? Com marcação alta, muita posse de bola, atacando, criando chance, perdendo chance também, levando susto. Bom, o reflexo apareceu no placar. Bruno Henrique, de cabeça. Gabriel Barbosa, aproveitando o vacilo de Márcio Azevedo, né? Balançou a rede. E depois, o Rascaeta, né? Deu uma pancada na bola e, com isso, definiu esses 3x0 a favor do Flamengo aí, né? E, acuado, o Atlético Paranaense só conseguiu sair no seu ataque no fim. No fim. Mas, Eric desperdiçou aí uma grande oportunidade aí, livre, livre entre os zagueiros, né? E Dorival voltou com duas mudanças nas suas laterais. E o time respondeu com mais vontade, né? Depois do intervalo. Mas encontrou poucos espaços. Segura em campo, Flamengo manteve a posse de bola e matou com tranquilidade o jogo aos 23 minutos do segundo tempo. Já estava 2x0, foi para o intervalo. E a Rascaeta marcou esse gol aí, né? 3x0. Ah, com 1x0, já estava ganho o jogo. O Atlético não ia ter perna nem cacife para tirar esse 1x0 do placar. Com 2, ah, já estava praticamente impossível. Com 3, era caixão fechado, ok? O Furacateu até tentou diminuir o ritmo, né? Tentou diminuir o ritmo do Flamengo. O ímpeto do Flamengo. Ou seja, tentou atacar mais, né? Mas não conseguiu, né? Bateu uma bola no travessão também, né? Mas com isso, só deu para assustar essa bolinha no travessão do Diego Alves. E nada, né? Nada, né? Bom, o Atlético Paranense foi campeão da Copa do Brasil em 2019. Tirou até o próprio Flamengo em pleno maracanã nos pênals. Se não me engano, foi o primeiro jogo do JJ. À frente do time principal do Flamengo. Mas perdeu jogadores importantes no início do ano. Enquanto o Flamengo não perdeu ninguém, veio mais. O Atlético Paranense, ó. Feito água na mão. Só saindo, saindo, saindo. Perdeu o Bruno Guimarães, Marco Rubem, Marcelo Cirino. E além disso, o técnico Dorival Júnior iniciou há pouco tempo a trajetória no seu clube, onde está agora, no Furacão. O vice-campeonato da Supercopa do Brasil foi apenas o segundo jogo oficial do grupo, né? Nesta temporada. Antes, empataram em 1 a 1 pelo estadual. E esse título dá ao vencedor 5 milhõezinhos, além da taça, além do título, 29 anos depois, e 2 milhões para o vice, no caso, o Furacão. 2 milhõezinhos na sua conta, do Furacão, 5 milhõezinhos na conta do Flamengo. Um dinheirinho básico aí. Dá para comprar aí água mineral, suco para a garotada aí. Bem, mereceu ganhar? Mereceu, lógico. Flamengo vai ser um time a ser batido esse ano? Claro, claro, não deixa de ser. É um super time, um time maço. Mas não quer dizer que seja imbatível, ok? É um time difícil de bater. É um time que tem muita pegada. É um time que está muito coeso. Mas nada que seja impossível. Ou seja, não podemos dizer que o Flamengo vai ganhar tudo esse ano. Isso é coisa de torcedor. Torcedor vai dizer que vai ganhar tudo e algo mais. Mas temos que ser realista, ok? Fases acontecem, sobe e desce de time. Isso é normal de cada um. Flamengo tem time para levar tudo que é campeonato esse ano. Mas os outros também, ó, vai cair no couro do Flamengo aí para ver se consegue quebrar essa hegemonia, digamos assim. Não é hegemonia porque o Flamengo ganhou só libertadores brasileiros, né? Não ganhou o Copa do Brasil, não ganhou o Mundial, ganhou o Estadual. Mas em termos de campeonato, não ganhou todos os campeonatos também. É demais, né? Querer que o Flamengo ganhe tudo. A torcida quer. Mas é difícil ganhar tudo, né? Eu acho que a torcida do Flamengo está satisfeita com o que ganhou ano passado. Até mesmo pela derrota para o Liverpool de 1x0. Mesmo assim ficou satisfeita com o seu time. O time chegou onde ninguém chegou, onde nenhum time brasileiro chegou. Essa é a realidade. disputou aquilo que ninguém foi capaz de fazer isso, né, ano passado. E o Flamengo fez. Perdeu por cotidência de jogo, ok? Mas isso mostra que o Flamengo está no caminho certo. Quem sabe esse ano ele não chegue de novo ao Mundial e pode até ganhar o título mundial, sabe sei lá com quem. Mas chance e pretensão o Flamengo tem. Se vai conseguir, é outra situação. Mas está no caminho certo aí, né? Vai depender aí do JJ. Será que fica ou não fica no meio do ano? Será que renova? Será que se outro treinador vier e pegar isso tudo armado, será que continua a mesma pegada? São coisas, são incógnitas que nós não sabemos. E no futebol tem muito, assim, de momento, né? Futebol é momento, momento. Hoje está bom, amanhã está ruim. Hoje está ruim, amanhã está lá em cima. Futebol é momento. Mas parabéns ao Flamengo. Aí já começou o ano 2020 com o seu primeiro título, né, nesse jogo entre o campeão da Copa do Brasil e o campeão brasileiro. Supercopa 2020, ok? A notícia aparece aqui, eu mando de volta pra vocês aí. Valeu, galera! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!